Estamos iniciando a videoaula 135, criação de engrenagem sem fim com roda dentada. A roda dentada pode ser também chamada de engrenagem, utilizado para grandes esforços com precisão e torque, muito utilizado para reduções. Eu vou aqui em novo, métrico, padrão milímetros IAM, Inventor Assembly, vou criar um ambiente de montagem, criar. Eu venho agora aqui no ambiente projeto, vou clicar em projeto, aqui está a engrenagem reta, eu vou selecionar engrenagem sem fim, ele vai pedir para salvar esse documento, ok, vamos salvar em uma pasta, eu já dei um nome aqui para o meu conjunto, sem fim.iam, já vou salvar em uma pasta chamada sem fim, salvar, sim, eu não criei nenhum projeto, aí eu vou ver que ele já me dá, já me abre essa caixa com vários fatores aqui, só mostrando aqui em cima, colocando o mouse aqui em cima, ele mostra, engrenagem sem fim, projeta e calcula engrenagem sem fim com roda dentada, comum ou espiral. Então, aqui eu tenho o projeto, aqui eu tenho os itens do meu projeto, os dados do projeto, o número de roscas é o número de entrada, aqui é o comprimento do eixo, o diâmetro do flanco, fator de diâmetro, aqui, se eu clicar aqui sem modelo, ele vai gerar só a roda dentada que está aqui ao lado, então, aqui ele vai gerar o sem fim, o eixo sem fim. Coeficiente de engrenagem desejado, esse 40 aqui é a redução, é a redução 40 vezes, o módulo, ângulo de pressão e o ângulo da hélice. aqui ele está falando novamente aqui, repetindo, se eu colocar aqui sem modelo, ele não vai gerar a roda dentada e vai gerar só o sem fim. Eu vou deixar o componente, número de dentes 40, largura da roda dentada 20, ou engrenagem, e aqui ele também tem outros fatores, eu posso vir aqui em cálculo, ele está dando a potência aqui de 0.1 kW, rotação de entrada, rotação vai direto no eixo sem fim, a rotação vai 1.000 RPM, dividido por 40 vai dar 25 rotação na engrenagem, na roda dentada, então, aqui 1.000 por 40 dá 25, aqui lhe dá outros fatores para os cálculos, fatores, precisão do cálculo, a norma de precisão, a norma de precisão, agora volto aqui, volto para o projeto, então, aqui ele está me calculando para uma entrada, vou dar só um exemplo, se eu colocar aqui 4 4 entradas, 4 entradas, vou deixar tudo igual, só mudei o número de entradas, cálculo, exemplo, vou colocar aqui 1.600 RPM, vou mandar calcular, ele já calculou direto, uma entrada de 1.600 RPM no eixo sem fim, com 4 entradas, ele vai te dar 160 RPM, rotações na coroa ou na engrenagem, vai sair 160 RPM, significa, significa que agora a redução aqui está 1 para 10, muito legal, a gente calcula, aqui também a vida necessária, aqui todos os fatores de cálculo, eu volto no meu projeto, vou colocar uma, vou voltar aqui para 1.000, vou mandar calcular, ele já calculou novamente, 1.000 RPM e a saída vai ser 25 RPM, uma redução de 1 para 40, eu vou dar ok, ok, ele vai gerar agora, a nossa roda dentada e o eixo sem fim, eu dou um clique na tela, e giro, eu vou corrigir aqui, eu quero nesta posição, definir vista atual, ajustar vista, se clicar aqui, helicoide é o sem fim, clique aqui, vou mudar a aparência, clique na engrenagem, vou mudar a aparência também, aqui é bem semelhante, durante as aulas anteriores sobre engrenagem, dois cliques na engrenagem aqui, você fica no ambiente de modelamento da engrenagem, da roda dentada, exemplo, botão direito aqui, novo esboço, vou fazer um diâmetro 90, concluir o esboço, uma extrusão, vou deixar 10, arredondamento de 5, ok, agora eu venho aqui em espelhamento, seleciono a extrusão e o arredondamento na árvore, agora eu vou aqui na origem, eu vou pegar o plano central, este plano XY, clique nele, primeiro clique aqui, plano de espelhamento, botão direito aqui, novo esboço, vamos fazer um furo, 65, fazer um rasgo de chaveta aqui, eu clico aqui agora em restrição vertical, pego este centro, alinho com este, essa medida é 18, vamos dar uma cota daqui aqui, seria 32,5, 35,6 pela minha norma, a norma que eu acompanho, a norma DIN, 35,6, ok, digita X, ele vai ativar aqui o aparar, concluir esboço, extrusão, inverte aqui, pode pegar na setinha e passante, ok, retornar, não esqueçam de retornar, para ele voltar para a montagem, finalizamos a nossa aula com a criação de roda dentada e eixo sem fim, ou engrenagem e eixo sem fim, ou rosca sem fim, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, a todas as pessoas que estão enviando mensagens e a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, muito obrigado, até a próxima videoaula.